Hoje pessoal, vou fazer uma loucura junto com um amigo meu de tomar o ayahuasca, o famoso santo daime. Cara, eu sou louco, mano. Sério, já clica no botão de gostei e me ajuda porque esse vídeo tá insano. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, eu e meu amigo nós vamos fazer uma loucura. Não sei se pra cá vocês sabem, há um tempinho aqui no canal eu experimentei, comprei na internet um tal de xarope de ouija. Ele era a base do ayahuasca. São as bebidas que você consegue acesso ao seu eu ancestral. Tem uma puta de uma brisa interessante pra mim, não, mas é interessante pra outras pessoas. Enfim, basicamente eu comprei esse xarope, tá ligado? E muitas pessoas pediram pra eu fazer, pra eu provar na verdade o verdadeiro chá de ayahuasca, que seria o santo daime. Esse louco veio de São Paulo, mano. Interiorzinho de São Paulo, mano. Pra tomar comigo. Mano, lógico, cara. Se você toma, eu tomo. Nós dois tomamos. Você tá brincando, mano. Eu tô com medo, tio. Você tá brincando, tio. Eu tô com medo. Mas o que você falou da minha ditagem? Mano, eu tô gostado, velho. Eu te juro, eu pensei... Há um mês que nós estamos programados pra fazer isso. Há um mês. Há um mês que a gente adiou a viagem e tudo, só pra pegar o dia certinho pra fazer um negócio da hora, tá ligado? E nesse um mês, mano, eu tô com peso, bicho. Tipo assim, é uma angústia, com medo, tá ligado? O que você acha que vai dar? É que eu não sei os efeitos colaterais, né? Mano, eu acredito na espiritualidade, entendeu? Tipo, que é uma porta de entrada, na verdade, uma porta de entrada não. É uma porta que se abre ao seu redor de perspectiva espiritualística, tá ligado? Então, teoricamente, você vai conseguir enxergar mais coisas? Então, isso... Você vai conseguir enxergar espíritos? Talvez, é. Tipo, eu já tenho propriedade mediúnica, entendeu? Se eu tomar um desses daí, será que eu vou ver? Será que eu vou conversar? Como que vai ser? Isso é a minha angústia, tá ligado? Esse daí é o meu medo. Será que depois eu vou ficar louco ou não? Eu tô... Eu tô nessa, mano. Tipo assim, pessoal... É interessante, mas eu tenho medo, tá ligado? É a ideia, então. É uma coisa interessante, mas tem medo. E eu, pessoal, eu não sei se eu vou tomar. Eu tô todo cheio de... Tipo, quase de branco, porque é uma das recomendações lá. É, tem que ser toda de branco. De branco, tá ligado? Eu tô de bege. Pode ir de bege também, mas eu tô também de bege e de branco. Por quê, pessoal? Eu tô tomando remédios controlados. Eu não posso falar, né? Enfim, os remédios. Mas se eu acabo misturando com álcool, por exemplo, ele pode potencializar esse remédio. Então, acaba com que posso ter algum piripaque, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu vou fazer, eu vou, tipo assim... Um biquinho só pra provar e ver qual que é o gosto, tá ligado? Tipo, mas eu não vou entrar na brisa porque eu posso morrer, tipo assim, porque eu tô tomando remédio, tá ligado? É, essa parte é bom não brincar, tá ligado? E eu não sei se, tipo, qual que é a base do ayahuasca? Se é de ervas, se é de álcool? É de raízes... Álcool eu não sei se tem, mano, mas raízes. Mas pode ser forte, já que você tá tomando um remédio, pode conflitar, entendeu? Eu não recomendo. Eu vou, tipo, pegar um pouquinho, um bicar só pra provar e experimentar como é que é, mas eu não vou, tipo... Que nem o cayã que ele vai... Eu vou tomar, mano. Vai tomar mesmo, tá ligado? Eu vou me atrever a tomar pra descobrir o desconhecido, tá ligado? Eu também não sei se vai ter alguém pra explicar sobre esse chá lá, tá ligado? A gente vai me dar sorte também, que nesse um mês aí foi enrolado, hein? A gente tá indo num lugar que você paga 40 reais, né? 40 reais, tipo, de... pra ajudar eles, tá ligado? Tipo, pra quem vai lá e tal, é uma ajuda de custo, né, digamos assim. Porque, pô, fazer esse trabalho não é fácil, tá ligado? E demanda muita renda. Então, tipo assim, eu não sei. Eu não sei se vai ter alguém pra, tipo assim, guiar, auxiliar a gente ou se alguém vai conseguir falar aqui no vídeo. Eu também, eu não sei. Mas, tipo assim, se a próxima cena for alguém falando, legal, bacana. Se não for, vai ser só o Kayan já, ó, guti-guti na parada. Tomando um todinho da hora, tá ligado? Um todinho mil grau aí, 4 e 20. Com medo, velho, eu tô com medo por você, mas enfim. Mano, se eu cair, você me carrega, velho, pelo amor de Deus. Bom, é, vamos também que nós tá... Vamos pro carro, porque eu acabei de ver que são 7h42 e a gente precisa... Ah, tá apertado, hein? 6h42 e a gente precisa chegar lá 7h, né? 7h, tá meio apertadinho, mas aí corre que nós vamos. Vamos lá, tá. Bora. Mano, a gente tá num lugar que nem eu sei aonde que é, velho. Olha essa estrada, velho. Olha isso aqui. Eu não consigo desligar a luz do carro, pessoal. Mano, o que que mandei? Mas, mano, é muito cabreiro o lugar, velho. Até pra chegar a parada de cima. E onde nós tá se metendo, velho? Caralho, mano. O carro falou, só vai reto. E aqui mesmo que o GPS parou, tá ligado? Eu coloquei o que tava aqui no GPS aqui embaixo, aqui, ó. E o GPS parou, o cara falou assim, não, só vai reto ali que é ali em cima, tá ligado? Só que eu já tô subindo faz uns 5 minutinhos aqui, mano. Mas vamos lá. Deixa eu fechar aí, mano. Vem cá. O que que o cara falou ali, mano? É aqui mesmo, pra deixar o carro aqui no estacionamento e descer a pé. Isso é estacionamento, mano? É. Caralho, velho. Tá, eu vou deixar o carro virado pra trás, mano. É, boa. Já pega o rumo e depois já era. Já mete o pé, velho. É, é o seguinte, mano. Estamos aqui no lugar onde vai ser realizado. É... A gente teve que fazer, tipo, o tempo inteiro. É um termo aqui de responsabilidade, tá ligado? Dá pra ver? A gente tá falando baixo porque tem as pessoas ali. Tá, tá. Esse assino aqui é um termo de responsabilidade. Tô com medo, cara. Você tá com medo, mano? Eu também, mano. Eu tô morrendo de medo. O cara falou que depois o negócio ainda pode continuar no organismo e tal. Geralmente uma semana depois, tá ligado? Então isso eu tô ficando meio cabreiro. Eu também tô cabreiro, mano. Mas o negócio é... Pra eu gravar, eu preciso experimentar também. Ele falou, né? Então você vai ter que tomar uma golinha, né, mano? Mano, eu tô com medo. Tô falando pra você, né? Com os remédios eu também tô, cara. Mas ele falou que vai dar pouquinho. Então pelo menos já levia. Mas o trabalho já vai começar, mano. E eu não sei o que que eu vou poder gravar. Quando eu vou poder gravar, pessoal? Isso é muito importante. E o que poder gravar? E o que gravar? E o que gravar? Mas eu prometo que eu vou tentar gravar o máximo que eu conseguir, tá? E depois tem o depoimento. Porque o cara fala assim, pra não incomodar eu e tudo. Que que eu vou tomar mais concentrado. E depois vai vir o nosso depoimento, mano. E esse aqui é um livrinho de músculo que vocês tem. Mano, imagina, é eu, cara. Não sei nem o termo de responsabilidade. Posso morrer. Tipo assim, pessoal. Tem um lado que é os homens e as mulheres, tá ligado? E eu vou ficar do lado do Kayan, mano. Tipo assim, porque eu definitivamente eu tô me cagando, mano. Tipo, o Santo Daime é uma religião, tá ligado? E o líquidozinho, eu acho que a base também é o chá da Ayahuasca, né mano? Então tipo, a gente tá tomando... O Daime é religião. O Ayahuasca é o que a gente bebe. É isso. A gente vai beber Ayahuasca. A gente é louco. A gente é muito louco. A gente é louco pra... Bom, eu não sei, né? Eu não sei se é uma intolerância nossa, talvez, né? É que a gente não sabe como funciona. Vai ser a nossa primeira vez. Pô, é um nos cumprimenta. O bagulho que você tá abrindo um portão. Que você não sabe o que você vai encontrar do outro lado, tá ligado? É um bagulho de alta reflexão, entendeu? Então tipo, o que vier, mano... É as consequências suas, tá ligado? Vamos lá então. Esse que é o B.O. Partiu. Pessoal, esse aqui é o... É o Daime. Vocês vão ver aí... Ao longo aí da filmagem. Eu e o Cainha tomando. Bem bonito. Make top. Galera, é o seguinte. Eu saí lá da sala porque como é uma... O Santo Daime é uma religião. É... Eles pediram, né? O pessoal da administração pra eu filmar por fora pra não identificar as pessoas. O que é totalmente certo, tá? Então, na hora que o Cainha estiver tomando o Ayahuasca, né? O Santo Daime, eu vou lá e filmo apenas ele, tá? Assim na Terra como no Céu. O Vão Nosso de cada dia. Eles estão rezando o Pai Nosso ali, ó. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o Pai Nosso de Jesus. Eu acho que tem uma pessoa que ele fica... Eu não entendo muito bem a visão que tá dando a volta. Definitivamente, pessoal, é uma religião, tá ligado? Eu não conhecia, mas é... É bacana, né? Conhecer. Principalmente o Daime, né? Tipo, o Santo Daime que falam que é interessante, né? E eu vou tomar, mas eu vou tomar bem pouquinho, pessoal. Justamente por conta dos remédios que eu tô tomando, sabe? Então, pra não dar nenhum conflito e tudo mais. Pra ficar tranquilo. Eu vou tentar fazer um vídeo bem bacana aí pra vocês. E tentar pegar o máximo que eu conseguir. Até porque não depende de mim. Porque eu não quero filmar as outras pessoas também, tá? O Santo Daime, a bebida, ela é dividida em três processos. São três etapas. Você toma a primeira. Daí depois passa um pouquinho, você toma a segunda. E depois, no final, você toma a terceira. Nesse momento aí, o Cainha tava se preparando para tomar a primeira dose, né? Do Santo Daime. O vídeo vai ser um pouco mais narrado por mim. Justamente pra vocês conseguirem entender o que que tá se passando no vídeo, tá? Tchau. 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 Agora uma imagem com o rosto borrado Da pessoa quase incorporando Lá também Segunda frase da Santa Dime Bora Eu não Você vai? Eu não tomo Eu não tomo Você que sabe Não tem nada de cabeça Eu vou tomar Vai Me segura Enquanto eu tava conversando com o Kayan Mano, tinha uma pessoa parada Olhando pra baixo Bem esquisita assim, mano Tinha um filme de terror, sabe E aí, enfim O Kayan decidiu tomar a segunda dose Eu vou tomar E aí, enfim Se a gente vai ter que fazer Não tem nada de cabeça Música E aí, segundo Música Novamente eles entram num relaxamento pra poder ter acesso ao seu Deus espiritual e tudo mais. Tem aquele minuto de silêncio, mais uns 30 minutos, é quietinho e só pensando na vida. Nessa hora o Cain tava passando muito mal, ele até chegou a falar com uma pessoa responsável lá, a pessoa responsável falou que ele podia vomitar, levou a gente lá pra fora e ele... E aí vocês vão ver as imagens logo em seguida. Não, não deixem de ver como um homem, não deixem de ver como um homem. Você pode levantar? Não, mano. Nossa! Nossa, passou mal aí, mano? Assim. Agora, visivelmente, vocês conseguem ver que o Kayan já tem um processo meio de incorporação mesmo. Ele tava quase abrindo o corpo pra incorporar. Então, vocês vão ver algumas imagens dele movimentando o corpo, jogando o corpo. É a entidade, o guia dele, se aproximando dele, né? Música 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 E quando eu achei que não podia piorar, olha o que aconteceu Música 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 Cara, eu... Eu lembro muito da igreja católica, tá ligado? Pelas minhas crenças e tal Tipo, eu sei que é uma religião Eu posso estar sendo um pouco preconceituoso Mas é que eu realmente amo, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que nem é obrigação minha saber É obrigação minha entender, né? Mas por que, tipo, se eles cantam de Deus, falam de Deus, a Maria Tipo assim, incorpora, tá ligado? Porque é guia, cara Tudo que vai pra sua evolução, tá ligado? Trabalha na linha do bem Mesmo que tenha nome feio, por exemplo, Exu Pombagira, essas coisas Mas trabalham em pró da evolução humana Tipo, são energias pesadas Porque tá mais perto da gente Mas eles trabalham pra evolução humana Entendeu? Pra gente evoluir como seres humanos aqui na Terra, né? Os encarnados e os desencarnados ajudam a gente, no caso Então, tipo assim É chamado tudo isso aí de guia, tá ligado? Porque a gente é construído Através de nossos antepassados De nossas vivências passadas E também com esses mentores espirituais Entendeu? Vou falar o que eu senti Na minha concepção Tipo assim, eu tomei pouco Até porque eu to medicado e eu não posso ficar tomando muitos remédios Assim Mas eu senti muito calafrio Tava muito frio lá Tava frio e calor O meu só senti frio Muito frio Uma hora eu tava lendo o papel lá Tentando, tipo, acompanhar E do nada, tipo As letras parecia que se mexia Tremia, tá ligado? Tipo, vibrava, sabe? Eu te dei um cutucão Porque tava lendo no papel O nome da frase de cima lá Da canção mudou Agora uma frase, tipo De duas linhas Virou uma linha só Eu falei, irmão, não acredito nisso Então, tipo assim Só foi isso Mas porque eu tomei pouco, tá ligado? Então, tipo assim Você passou mal só, né? Mano, passei mal Mas depois eu Eu bambaleava, velho Ficava que nem louco Mas foi uma experiência boa ou não? Cara, foi uma experiência diferente Posso ser sincero? Não farei de novo Não? Não, não farei de novo É uma vez na vida Pra mim Não é uma religião que eu seguiria Respeito Respeito quem faz, né? Respeito quem faz Mas não é pra mim, tá ligado? Mas é muito bom Vale muito bem a experiência Tipo, de você conhecer De você se abrir pra religião E se você quiser seguir sexo Se não quiser, tudo bem Não tem problema Eu Eu não gostei do gosto da bebida Porque, tipo assim Lembra muito álcool, mano Lembra Lembra Tipo assim Eu não bebo Mas, tipo assim Eu já provei Tipo, sabe? Provar, tipo, álcool É que eu não gosto mesmo É aquela gasificada, parece É, daí, tipo assim Por isso que eu já não sou acostumado a tomar álcool Imagina uma bebida Que é estranha, tá ligado? Tipo O gosto horrível Parecia um café queimado Tá ligado? Gelado, mano É por isso que eu fui careta Porque, tipo assim Eu já não gosto de álcool Então, tipo assim Eu acho que tinha um pouquinho de álcool ali Tinha ou não? Mano, parece que tinha Na real Parece que tinha Porque era fermentado o bagulho É, eu não sei Mas enfim, pessoal E tinha um gostinho ali De bebida de chope de vinho É Tipo chope de vinho Só que sabor café, entendeu? Mas enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi uma experiência minha e do Caim aí Como falei pra vocês no começo desse vídeo A gente tava bem apreensível Foi legal a experiência Gostei muito Respeito quem faz Mas eu não faria não Eu quero ir embora Obrigado ao pessoal do centro aqui Que cedeu o espaço E é isso Valeu Tamo junto Valeu